Bora falar de negócios com uma perspectiva assim, um pouco mais cor de rosa. Eu não tô falando dos investimentos que foram feitos nas campanhas de marketing de Barbie, eu não tô falando de nada nesse sentido mais lúdico, eu tô falando de Mica Rocha, que está aqui na minha frente. Mica Rocha, minha nova colega de firma. Tô muito feliz, muito honrada. Eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que falar. Me conta as novidades, né? Ai, te conto. O que você quer saber? Gente, a Mica tá com um programa novo aqui, que é o Me Conta. Se por um acaso você, sei lá, não tem Instagram ou viveu num país longínquo sem internet nos últimos quantos anos? Dez anos? Quinze anos? Uns treze, né? É, nos últimos treze anos, Mica Rocha, influenciadora, mega blaster, empresária, empreendedora, mentora, palestrante, o que mais? E agora apresentadora de televisão. Chique, chique, essa é chique, essa é chique, obrigada. Mica, pra quem por algum motivo não te conhece tão bem. Pô, muita gente não me conhece. Mas eu te conheço tão bem. Não, pouca gente não te conhece, Mica, para. Pode parar. Esse Brasil é grande. Mica Rocha por Mica Rocha. Olha, eu comecei trabalhando cedo, com moda, e aí eu virei blogueira na época que tudo era mato, que blogueira não era um trabalho, não era nada, faz uns treze pra quatorze anos. Você se ofende se te chamam de blogueira? Imagina, eu me chamo de blogueira. É isso, eu acho maravilhoso, gente. Pois é. Eu falo assim, blogueira, vintage, entendeu? É isso, com um D maiúsculo. Com a coisa de influencer e tal, blogueira. Mas na real, eu era vlogueira, né? Porque eu nunca tive blog escrito. Eu sempre gostei de fazer vídeo. Fazer vídeo exibida, né? Exibida. Metida, não é mesmo? Só que era uma época que vídeo era, tipo assim, uma aberração da internet, entendeu? Imagina, não carregava. Quem fazia vídeo, gente, tal. Aí a internet era ruim, né? As pessoas não assistiam o vídeo, elas gostavam de ler, de ver foto. Mas eu insisti, e aí a vida foi andando, foi andando. Eu fui, enfim, me fortalecendo nesse meio digital. Em 2020, eu criei a Missha, que é a minha marca de acessórios. Em 2021, a Open Era, que é a marca de ginástica com casual, que a gente chama de Atleisure. Então eu tenho essa rodinha que chama New Bluers, com mais dois sócios. Como é que você chama? Atleisure. Atleisure? Atleisure. É a junção do casual com a ginástica. Entendi. Sabe quando você vai pra ginástica? Leisure de lazer. Isso. Atleisure, entendi. É, tipo, atleta com casual. Atleta não, né? Ginástica com casual. Atlético. Atlético com casual. Atlético com casual. Exatamente. E aí a gente tem essa holding que chama New Bluers. Então eu sou empreendedora de todos os dias do varejo, que a gente passa esses perrengues do varejão, né? Da venda, de você fazer a venda, de você bater a meta, de você abrir loja. Então é um novo universo pra mim que eu tô super animada. E surgiu essa oportunidade que a CNN me chamou pra apresentar um programa, que é o Me Conta. Que é um programa que fala de empreendedorismo feminino, que é algo que eu vivo bastante. Não só a minha história, mas de muitas mulheres que trabalham nas minhas empresas. Que a gente tem um público feminino grande lá. Um quadro, né? De colaboradores, diretoras, enfim. Feminino. Então é um assunto que me interessa muito. Aí chamei umas convidadas maravilhosas e fizemos o Me Conta. Pode contar algumas das convidadas? Posso contar? Várias. A Fê Souza é uma convidada que vai estrear o programa. A Fê Souza é o primeiro episódio, então. Primeiro episódio. E ela empreende? Então, ela empreende. Ela tem a C.E. Leve, que é uma empresa de autoconhecimento. Muito interessante a trajetória dela. Ela fez essa mudança de carreira. Quer dizer, a Fê continua apresentando, né? Ela é apresentadora, atriz. Uma baita apresentadora. Baita! Gosto muito dela. Gente, não. Ela não me conta na câmera e eu ficava assim, ó, babando. Ela cresce muito, assim. Ela é um absurdo. Não, sabe? É assim, é um negócio tão, 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 tão natural. Mas tão natural, porque ela nasceu na televisão, né? Ela começou a trabalhar com quatro anos. Literalmente nasceu, né? Quase, né? Quase. Então, assim… E ela é maravilhosa, ela é uma pessoa muito generosa. E faz muito tempo que a Fê não dá entrevista, porque ela é… Né? Ela não aparece tanto assim, desse lado. E vai ser a primeira entrevista dela falando da empresa dela. Ela como empreendedora. Então, eu fiquei muito honrada dela ter ido no Me Conta e dado, né? Esse presente pra gente. Porque é um presente ter a Fernanda. E várias outras empreendedoras maravilhosas que a gente tem. Então, como você vê assim, é um casting diverso de empreendedoras, né? São vários tipos de empreendimentos que elas têm. Fala mais duas, assim, vai. A Zika, a Cis, do Beleza Natural. Ela é maravilhosa, ela é incrível. Tem uma história impressionante, assim. A Cleusa, da Sodier. O Natalya Beauty, que é a mais gigante aí do mundo das sobrancelhas da beleza. Manu Gavassi. Putz, uma galera muito legal. Caramba, que legal. É muito maluco, assim, a gente falar sobre um programa que vai jogar luz, assim, no empreendedorismo, principalmente feminino, né? Porque muita gente ainda tá parada no tempo lá, nos anos 70, nos anos 80, e acha que mimimi falar disso. E ai, não, não adianta a gente querer fingir, porque os direitos são os mesmos, é só querer. E a gente sabe que não é assim, na prática, né? Estatisticamente, as mulheres ainda ganham menos que os homens, estatisticamente. As mulheres ainda têm menos oportunidades. Você vê bordes de empresas, até hoje, empresas gigantescas. Muitas vezes não tem nenhuma mulher. Muitas vezes não tem ninguém preto, não tem ninguém na comunidade LGBT mais. Enfim, a gente ainda tem muitos caminhos pra percorrer em vários segmentos. Mas quando a gente olha os dados, os dados são muito legais. Então a gente vai pra B3, por exemplo, Bolsa Brasileira, tá, gente? Então a gente pega todas as empresas listadas com capital aberto lá, que tem pedacinhos das empresas tijolinhos ali sendo negociados na Bolsa Brasileira. Quando a gente pega as 15 empresas que são mais representativas, com lideranças femininas, elas, na média, são quase 350%, com retorno de quase 350% em dividendos em relação ao começo dessa operação. E quando a gente olha a média da Bolsa, da B3, essa valorização é de mais ou menos 50%. Então as empresas com lideranças femininas são muito mais lucrativas, dão muito mais retorno do que as empresas, na média, em toda a B3. E parece uma coisa que é muito surpreendente, mas não é. Quanto mais diversas as empresas são, mais visões elas trazem. Então, estatisticamente, a população brasileira, ela é muito parelha entre homens e mulheres. Então por que só tem homem dando as ordens, em muitos casos, né? A gente tem que ter as visões femininas, a gente tem que ter as visões de todas as comunidades. Então parece óbvio, mas não é, né, Min? E na prática tem muito caminho pra ser percorrido ainda nesse. Muito, e eu até lembro do meu começo como empreendedora, né, que eu ia visitar fornecedores e tal. E você sofre ali, no momento que você entra, uma desconfiança, assim, imediata, assim, da pessoa de te olhar e te achar menina, te achar mulher, ou te achar mais frágil. E depois que você vai mostrando o resultado, que as pessoas passam a te respeitar muito mais, assim, isso… E a gente parece que tá acostumado com isso, sabe? Isso parece que você tem que provar mais, né? Que você tem que ser melhor do que, muito melhor do que os homens, né? E que isso é esperado. Muitas vezes a mulher, ela já espera essa atitude, né, de um homem, enfim. Então ela já se prepara pra isso e às vezes não fica gritante. Hoje que a gente fala muito sobre o empreendedorismo feminino e o papel da mulher na sociedade, enfim, a gente começa a entender o nosso passado e várias coisas que a gente engoliu e que a gente achava que era daquele jeito e que não é. Então eu acho que também esse sucesso dessas empresas que você falou, é esse novo jeito, né, de gerir uma empresa, de pensar diferente. Sempre quando vem uma ideia diferente, algo inovador, é benéfico pra todo mundo, né? Todo mundo se beneficia, porque pode servir de exemplo pra várias empresas. Então eu acho que isso acontece. Quando você escuta no Me Conta, essas empreendedoras falando, você vê que a mulher, ela tem um papel multi mesmo, assim, é uma coisa da nossa natureza, sabe? De fazer várias coisas ao mesmo tempo. Várias mulheres ali são mães. E a história da Cleusa é uma história surreal. Ela era boia fria e o filho dela dormia na mesa. Um dia ela fazia o bolo até três da manhã e ela super se emociona falando disso. Então assim, você vê que o peso, a responsabilidade de ser mulher, ela vem desde muito cedo. E pra você ser uma mulher empreendedora, muitas coisas estão em jogo, né? Principalmente a maternidade. A maternidade é um ponto crucial na vida das mulheres empreendedoras, quando elas resolvem ter filhos ou quando elas resolvem não ter filhos, se dedicarem à carreira. Então tudo quando você é mulher, tem um holofote no que você não fez, no que a sociedade tá te cobrando, né? Então isso é um... Infelizmente ainda é um modelo que a gente vive no dia a dia, mas eu acho que falando sobre isso e mostrando essas histórias, eu acho que a gente vai mudando, né? Você acha que esse é o grande propósito do programa, assim? É mudar um pouco a realidade de um país que apesar de jogar um pouco mais de luz de tempo em tempo sobre esse assunto, sobre essa questão tão importante, ainda tem só 17% das empresas com mulheres na presidência. Exato. O propósito do programa é um pouco mudar essas realidades também? Eu acredito que sim e também acho que o propósito do Me Conta é você também se apaixonar pelo universo feminino do programa, né? Você falar de empreendedorismo do jeito que, por exemplo, eu gosto de ouvir, eu gosto de aprender. Então é um jeito leve, com bastante conteúdo, mas ao mesmo tempo divertido e emocionante. Então eu acho que ele faz nesse liquidificador todos esses sentimentos que a mulher tem dentro dela, que é criatividade, emoção, força, resiliência, acho que tá tudo ali, sabe? Ficou muito, muito legal. Muito legal mesmo. Mica, parabéns, que delícia, que prazer gigantesco ter você aqui com a gente. O universo é seu, venha quando quiser. Ó, gostei. Vamos bater papo. Não, é um compromisso público, senhoras e senhores. O universo também é da Mica, tá? Então sempre que quiser, que precisar de qualquer coisa, que quiser conversar com a gente, que quiser falar no business ou em qualquer outro espaço que a gente tem aqui, as potas estão sempre escancaradas pra você. Muito obrigada. E muito boa sorte. Muito obrigada. E ó, eu queria só falar que quando eu entrei aqui, a Mari também me encontrou, foi uma querida, falou, pega meu telefone, o que você precisar, não se cobre tanto, vai ser maravilhoso. Assim, eu fui muito bem recebida por você aqui também, Felipe. Assim, tô muito feliz de estar aqui e eu espero fazer um ótimo trabalho, porque eu sou capricorniana. Ah.